Bom dia, agradeço por essa oportunidade. Eu gostaria de fazer uma relação entre o sistema da dívida no Brasil e as privatizações, partindo de um breve histórico até o momento atual. Desde Collor e Fernando Henrique Cardoso, nós temos tido privatizações no Brasil de empresas estratégicas, lucrativas, por valores irrisórios, questionáveis. O caso emblemático é a Vale do Rio Doce, foi privatizada por 3,3 bilhões de reais. Isso, com todas as minas, a custo zero, esse valor nem chegou a ser pago. Foram entregues empréstimos do BNDES e foram entregues papéis podres. Que papéis podres eram esses? Eram títulos da dívida externa brasileira emitidos em Luxemburgo, Paraíso Fiscal, em 1994, resultantes da conversão de uma dívida externa suspeita de prescrição, senhor ministro. Isso nunca foi investigado. É gravíssimo, por isso que eles eram chamados de títulos podres. Eles não correspondiam, eles não preenchiam as regras de comercialização de títulos. Eles não poderiam ser negociados em nenhuma Bolsa de Valores regular no mundo. O que o Brasil fez com esses títulos? Aceitou como moeda de pagamento das nossas empresas privatizadas a partir de 1996. Outra parte desses títulos foi transformada em dívida interna. Lá no início do Plano Real, quando pagávamos quase 50% ao ano de juros. Então, é um absurdo essa questão. Começou também lá no tempo de Fernando Henrique, os leilões dos postos de petróleo, que foram continuados por Lula, continuados por Dilma e continuados por Temer. No período de Collor, foi a Osiminas, Cozipa, Petroquímicas, Fernando Henrique, foi o maior plano de privatizações do planeta. Não há registro de plano de privatizações como esse. E me assusta ter ouvido aqui, ministro, que não há registro dos danos disso às finanças públicas. Isso está nos jornais. Ontem, no Estadão, foi pago uma indenização ao Daniel Dantas de 2,8 bilhões. Só uma indenização, 2,8 bi. A empresa foi privatizada por 3,3 bi. Então, é um escândalo. No programa de privatização de Temer, há uma legislação assustadora, a Lei 13.334, que inclui concessão de direitos reais. O que é isso? Nós estamos assistindo a uma privatização da gigante Eletrobras, das distribuidoras, que algumas delas já foram, inclusive, leiloadas, de ativos da Petrobras, de dezenas de empresas públicas rodovias, prosseguem os leilões de petróleo. Agora, estamos diante de uma infâmia, senhor ministro. Enquanto estamos privatizando essas joias, estão sendo criadas novas estatais, neste momento. Sabe para quê? Para operar esquema financeiro fraudulento, escondido da chamada securitização de créditos. Já foi criada a CPSEC-SA em São Paulo, a PBH Ativos SA em Belo Horizonte, a MGI-SA em Minas Gerais. Essas empresas emitem papéis financeiros. Esses papéis financeiros possibilitam a geração de dívida pública disfarçada, que está sendo paga por fora, com desvio de arrecadação tributária. É um escândalo que está acontecendo neste país. Essas empresas, PBH Ativos, CPSEC e MGI, são sociedades de propósito específico. São empresas estatais de economia mista. O projeto de lei que regeria esse tipo de sessão de fluxo de arrecadação tributária, ministro, sequer foi aprovado ainda no Congresso. Mas essas operações já estão acontecendo nesses estados e municípios. Esse projeto é totalmente cifrado. Os senhores que estão acostumados com a legislação, vejam um artigo. A União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, poderá ceder onerosamente. O que é onerosamente? É uma garantia real do Estado, várias vezes maior do que a operação. Ceder onerosamente o quê? Direitos oriundos de créditos, tributários e não tributários. Sabe que direitos oriundos são esses? O fluxo da arrecadação. Eu queria ver se esse projeto tivesse escrito. A União, o Estado, o Distrito Federal, poderão ceder com garantia real pública o fluxo da arrecadação tributária. Se tivesse escrito dessa forma, isso jamais passaria, mas já passou no Senado. Nós entregamos a cada parlamentar da Comissão de Finanças e Tributação uma interpelação extrajudicial, esclarecendo para eles o que está por trás desse texto cifrado, para que ninguém possa dizer depois que não sabia o que está por trás. Da mesma forma que os ministros aqui do Supremo não vão poder dizer que não sabiam o que está por trás dessas privatizações, depois de tantos depoimentos aqui do pessoal de Furnas, da Eletrobras, de tantos que me antecederam aqui hoje com depoimentos importantes falando dos danos patrimoniais, financeiros e morais à nação brasileira que está representando todas essas privatizações. A propaganda por trás desse negócio fraudulento é que isso iria ajudar a acelerar a arrecadação da dívida ativa podre. Mentira! A dívida ativa podre só entra nesse negócio para calcular as taxas de administração milionárias. O que está sendo cedido é o fluxo da arrecadação do crédito líquido e certo, sendo gerada uma dívida pública por fora, que não é contabilizada como dívida, mas como venda de ativo. Vários órgãos de controle já se manifestaram contra, mas não adianta, o esquema continua e tudo mais. Qual tem sido a justificativa para as privatizações atuais, senhor ministro? A crise. Que crise? Veja esse comparativo. O conjunto de privatizações de Temer, incluindo Casa da Moeda, que foi temporariamente retirada, mas está lá nessa conta de 44 bi, Eletrobras, etc. A privatização do pacote de Temer somam 44 bilhões de reais. Olha essa notícia do Aglobo. Em apenas um ano, de 2014 para 2015, o prejuízo com swap cambial, questionável, tem representação da segunda Câmara do TCU sobre a modalidade de swap realizada no Brasil, e ninguém olha para isso. Continuam fazendo. 120 bi de prejuízo em um ano, com garantia de variação cambial para bancos especuladores. O que adianta privatizar todo o patrimônio público por 44 bi e em um ano dá 120 bi de prejuízo com swap cambial? Sabe como foram pagos esses 120 bi? Isso foi transformado em dívida pública, ministro. Outro ponto, a relação da política monetária que gerou essa crise tem uma operação no Brasil que remunera a sobra de caixa dos bancos disfarçadamente de operação compromissada. São 1 trilhão e 200 bilhões esterilizados no Banco Central, atualmente, gerando escassez de moeda na economia, impedindo a nossa indústria de funcionar, o nosso comércio, impedindo investimentos nas estatais. Esse dinheiro gerou um custo de quase meio trilhão de reais nos últimos quatro anos. Nós acessamos os balanços do Banco Central. Foram exatamente 449 bilhões de reais para remunerar a sobra de caixa dos bancos, com a desculpa de controlar a inflação. E eu digo desculpa comprovadamente pelos dados de 2017. Porque, em 2017, a inflação caiu, o IGPDI deu negativo, o IGPM deu negativo, e essas operações bateram recorde. Atingiram, em outubro, a sua máxima até hoje. O custo da política monetária, ministro, em 2015, juros de 14,25% à taxa básica, quando o mundo inteiro praticava juros próximos de zero ou negativo. Prejuízo de swap, que eu já falei, emissão excessiva de títulos para formar colchão de liquidez, remuneração da sobra de caixa dos bancos, um escândalo que existe no Brasil, remuneração de juros, como se fosse amortização, ferindo a regra de ouro constitucional do artigo 67, inciso 3, gerando dívida para pagar juros, que é despesa corrente. Tudo isso fez a dívida interna crescer 732 bilhões em 11 meses de 2015. Foi isso que julgou o Brasil na crise. E aí, depois, a dívida cresceu nesse período, 732 bi, mas os investimentos foram só nove. Isso julgou o Brasil na crise. E aí, depois da crise, eu vou procurar concluir, depois da crise, aí vêm as medidas para justificar a crise. Eu vou ter que soltar essa parte da gênese das privatizações, mas o material fica aí. A gênese da crise, com essas taxas de juros mais altas do mundo, com essa restrição da base monetária nas operações compromissadas, amarrando o Brasil, gerando escassez de moeda e uma despesa de 500 bi em quatro anos para remunerar. O swap cambial indecente praticado no Brasil, os prejuízos do Banco Central que viram dívida e a explosão da dívida, pronto. Está criada a crise. E aí, diante da crise, emenda constitucional 95, para amarrar somente as despesas primárias, que correspondem aos gastos de manutenção de todos os poderes do Estado e de todos os serviços públicos prestados à população. Ficou fora do teto o gasto financeiro com a chamada dívida pública. Ficou fora do teto o gasto com recursos para aumento de capital dessas empresas estatais que estão sendo criadas para operar o esquema financeiro da securitização. E as privatizações estão justificadas por essa crise, por essa crise produzida pela política monetária do Banco Central. Nós temos no Brasil um sistema da dívida que exige ajuste fiscal, privatizações, contra-reformas e etc. A dívida é o maior problema do Brasil, senhor ministro. E está aqui neste Supremo uma DPF, a DPF 59 de 2004, impetrada pelo Conselho Federal de Auaab, exigindo, pedindo que o Supremo exija que o Congresso cumpra a Constituição Federal e convoque a CPI mista para realizar auditoria, que está prevista na Constituição e nunca foi realizada de forma integral nesse país. Quem ganha com todo esse esquema? O sistema financeiro no Brasil. Eu queria encerrar com esse quadro, ministro. O que nos move, nós somos uma associação sem fins lucrativos, somos voluntários, trabalhamos de graça para o nosso país, fazendo essas investigações, denunciando tudo isso. O que nos move é o fato do Brasil ser a nona economia mundial, um dos países mais ricos deste planeta, e ter a pior distribuição de renda do mundo. Vergonhosamente, somos o país mais injusto do planeta. Somos o 79º país no ranking dos direitos humanos, segundo o IDH medido pela ONU. Somos o penúltimo no ranking da educação. Essa situação não pode continuar, ministro. Nós não podemos aceitar a rifa do patrimônio público, que vai piorar ainda mais essa situação existente no nosso país. Esperamos que o Supremo coloque um fim nessa entrega do nosso patrimônio público de forma irresponsável, com valor irrisório, ainda por cima com financiamentos do BNDES e aceitando papéis pôres. Muito grata. Agradeço a todos.